O Marcelo tinha recebido uma mensagem uma vez, faz pouco tempo até, na verdade. Foi de um ex-cliente nosso, que ele é bem famoso, enfim. E ele fez uma das turmas lá, mais antigas do EAG, e daí ele falou assim, ah, Marcelo, eu terminei o EAG, mas eu ainda fiquei precisando do EAG. Eu continuei precisando do EAG. Aí, sabendo disso, o Marcelo ficou incomodado, e ele começou a falar, pessoal, eu acho que a gente ainda tá faltando, a gente não tá solucionando todos os problemas dos nossos comandantes, dos nossos clientes. Aí, uma das coisas que a gente começou a ver, que a dificuldade era muito grande dos nossos comandantes, era eles replicarem tudo aquilo que eles aprendem na imersão, e replicarem pra equipe deles. Tá, e aí, como é que eu vou formar novos líderes? Como é que eu vou chegar e falar assim, missão, visão e valores pra minha equipe? Como é que eu vou ensinar como liderar? Como é que eu vou fazer essas coisas? E daí, a partir disso, a gente pensou em criar um treinamento de liderança. O EAG já teve um treinamento de liderança, mas a gente deixou ele, de lado, a gente não seguiu com esse treinamento, isso foi até antes da eu entrar no EAG. E daí, a gente decidiu criar esse treinamento, que ele foi todo montado numa estrutura, tipo, bem massa, assim. Tipo, uma estrutura muito massa, com imersão, com mentoria, com um monte de coisa. E aqui, nesse momento, a gente tá entregando agora os conteúdos, entregando a parte da imersão mesmo, que é um alinhamento de todos os conteúdos, para esses líderes, que são funcionários dos donos de empresa que fizeram a imersão. Funcionários líderes, ou que têm a possibilidade de se tornarem líderes, e eles já estão se preparando agora. E a gente tá aqui entregando conteúdo pra eles. Vocês vão precisar passar pelo processo de contratar pessoas, pra trazer pro time de vocês. Mas o que eu queria trazer é o modelo mental do líder, na hora de selecionar uma pessoa pro time, especificamente, tá? Porque tem uma questão, que eu queria deixar bem claro, que é, a gente sempre fala, né, contratar devagar e demita rápido. A gente sempre fala isso. Só que assim, se você todo mês tá fazendo uma demissão, todo mês você tá demitindo alguém diferente, ela tá sempre demitindo, não para ninguém no teu time, isso significa que não é só que você não está fazendo um bom trabalho lá depois. Você tá até demitindo rápido, isso até é um bom sinal. Porém, é porque você não está contratando direito. Você está contratando as pessoas erradas para o seu time. Porque se você tá tendo que demitir pessoa todo mês, é porque você tá contratando mal. Isso, eu preciso que vocês tenham clareza de trazer essa responsabilidade para vocês. Que é muito fácil falar assim, ah, mas pô, a pessoa não tá se dedicando, a pessoa isso, a pessoa aquilo, eu vou ter que demitir. Sim, vai ter que demitir se ela não tá fazendo isso realmente. Mas será que você, na hora de voltar no processo seletivo, você realmente fez uma avaliação correta? Você analisou se aquela pessoa realmente era correta pra estar no teu time? Eu falo isso porque, por exemplo, Em março, entrou uma cópia pro time e depois de 30 dias ela pediu pra sair. Naquele momento, eu tinha recentemente, recentemente, eu tava quase fazendo o ano, né, que eu tinha assumido uma liderança, porém, era a primeira vez que alguém tava do meu time pedindo pra sair. E era a pessoa que eu mesma tinha contratado. E eu fiquei muito mal, porque eu pensei, cara, o que eu tô fazendo de errado? O que eu fiz? Será que eu falei alguma coisa de errado pra essa pessoa e tudo mais? Isso foi o meu sentimento agora. Talvez alguns de vocês já tenham passado por isso e hoje já não sentem mais esse sentimento. Já estão vacinados, digamos assim. Mas, tipo, eu fiquei meio preocupada. E depois, conversando até com a Leite, que tem mais experiência e tudo mais, eu entendi que, cara, na verdade, lá na frente, na contratação, a gente não olhou um comportamento específico que essa pessoa tinha que ter. E a gente deixou passar... Não percebeu, na verdade, porque não tinha esse conhecimento. A partir do momento que a gente percebeu, tipo, tá, esse comportamento aqui, a gente tem que analisar antes de contratar. Ele virou uma melhoria contínua, virou um aprendizado. Então, agora, todas as vezes que a gente vai contratar uma pessoa pro EAG, a gente sempre analisa esse comportamento. Que naquela pessoa foi algo que evidenciou, que foi um estopim pra ela que ela pediu pra sair. E daí a gente entendeu que agora a gente tem uma oportunidade de melhorar o processo seletivo. E, consequentemente, a gente tá buscando agora errar cada vez menos por causa disso. Porque errar, a gente sabe que é inevitável. Eu gosto de levar em consideração algumas coisas, que é... Como é que é a energia ali do time que você tem hoje? Qual que é a energia ali dessas pessoas? Energia no sentido de, tipo, As pessoas são brincalhonas, não são. Elas são, tipo, mais sérias, mais centradas. Porque, às vezes, se você bota uma pessoa com um comportamento muito diferente, ela não vai se pertencer ao time. Ou ela vai se sentir excluída, ou alguém do time vai começar a excluir ela. Quer dizer, alguém do time não. Ou o time vai começar a expelir ela aos poucos. Porque essa pessoa tá muito diferente. Então, assim, tem a questão da empresa, a cultura da empresa, mas também tem que ver como é que tá o momento do time naquele momento. Então, você tem que levar essas coisas em consideração. Além de, claro, levar em consideração a questão de qual que é a responsabilidade, especificamente, que essa pessoa vai exercer. Levando em consideração tudo isso, olhando pro time, antes de eu estar o time completo como ele tá hoje, né? Eu olhava e falava assim, cara, tem muita gente dispersa no time. Tem muita gente que é muito criativa e que se dispersa. Eu acho que a gente precisa de algumas pessoas um pouquinho mais focadas. Então, você vai vendo, às vezes, pra causar até um equilíbrio no próprio time, você vai precisar de algumas pessoas que tenham um perfil um pouquinho diferente pra gerar um... Cara, eu vou precisar de uma pessoa, sei lá, um pouco mais organizada, que vai entrar pro time, que vai ajudar as outras pessoas que são mais bagunceiras a dar uma equilibrada. Você juntar os pontos fortes que algumas pessoas especificamente podem ter pra compor o time especificamente. Levando em consideração essas coisas, tendo muita clareza de quem é a pessoa que vai entrar pro time, como é que tá... qual é essa pecinha que vai compor o time, você já começa a ter um pouco mais de clareza na hora de contratar. O gestor tá lá, né? Precisou, levantou a mão, preciso contratar alguém. Beleza? O que vocês vão primeiro? Se preparar com as perguntas poderosas, tá? Se preparem pra perguntas clichês, né? Inovem nas perguntas. Segundo, gente, vocês têm que ter muito claro o perfil da vaga que vocês estão buscando. Então, por exemplo, poxa, tô buscando uma vaga de vendedor. Que perfil de vendedor que eu tô buscando? Pô, a pessoa tem que ser extrovertida, tem que falar bem, tem que ser eloquente. Quais são os critérios e qual é o perfil que você tá buscando? Você precisa ter muito claro isso, né? Essa informação, ela pode estar tanto no RCF, quanto você pode dividir isso com a pessoa que vai cuidar de recrutamento e seleção pra você. Como é que a gente faz no EOG? A gente tem o RCF, que a gente já tem definido. Lá no RCF diz o que a função faz, qual é a missão, uma série de informações. Com aquilo ali, eu, como RH, vou lá e falo com o gerente do comercial, que é o Rogério. Rogério, que perfil que a gente tá buscando? Poxa, a gente precisa de um perfil assim, um perfil mais assim, que faça isso, que vá alavancar isso, que vá acontecer isso. Pô, legal. Então, a gente tá com uma estratégia e a gente já tem alinhado esse perfil. Eu, como RH, pego essa informação e vou fazer a captação de currículos no mercado. Pode ser daí via LinkedIn, via rede de contatos, de networking. Quando eu preciso de alguém, de uma pessoa, eu levanto a mão e falo, poxa, tem outro gerente de RH aqui que teria alguém pra me indicar? Alguém conhece alguém com esse perfil? Acontece muito, gente. O networking é fundamental em qualquer posição que vocês estejam, seja ela de liderança ou não. Então, a gente começa a entrevista propriamente dita. Aqui no EAG, gente, dependendo da posição, a gente faz um desafio técnico antes da etapa de entrevista. O que é isso? Vou dar um exemplo pra vocês prático que a gente tá passando por isso agora. A gente tem uma vaga de editor de vídeo. Essa vaga era no time da Aline, e o primeiro desafio técnico dessa pessoa era editar um vídeo. Esse era um primeiro filtro, primeira etapa, edição de vídeo. Primeiro currículo, depois edição de vídeo. Passou na edição de vídeo, a pessoa vem pra uma entrevista comigo, que sou o RH. Pô, bacana, eu tô olhando fit cultural, comportamental, bacana. Passou, a pessoa ia pra um segundo desafio técnico, dois. Mesma coisa, mandava um novo vídeo, a pessoa editava. Passou disso, vinha pra entrevista com o gestor, no caso, a Aline, eu acompanhava como área de RH, e depois disso ia pra entrevista com o time. Depois faz o perfil comportamental e dá seguimento no processo de admissão. Letícia, mas quantas etapas, quanta coisa, precisa disso tudo? Gente, depende. Depende da vaga, depende do tempo que vocês têm pra fechar a vaga, depende do que vocês estão procurando no mercado. Tem algumas vagas, como a Aline falou, que são mais complexas de se fechar, e tem outras vagas que são mais rápidas. Então, tudo depende do que você está procurando, tá? Depende, às vezes, do conhecimento técnico, às vezes você precisa de uma pessoa que tenha um conhecimento técnico mais específico, que saiba operar uma máquina, que saiba manusear determinado tipo de equipamento, enfim, coisas específicas, e tem coisas que não, que é mais tranquilo de estar gerenciando isso daí. A melhor estratégia do mundo com a pessoa errada vai falhar sempre. Então, não adianta vocês trazerem aquela pessoa mais ou menos, ou então assim, né? Quem nunca, né, gente? Naquele desespero, né? Que você precisa contratar alguém, que você não vai ter ninguém no seu time, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Você bota aquela pessoa para dentro, né? Ou então, melhor, não bota nenhuma pessoa, bota assim umas cinco pessoas para dentro e reza, né? E diz assim, tomara que uma delas dê certo, porque senão eu vou estar em maus lençóis. Uma estratégia não tão boa, mas com as pessoas certas e executando com disciplina, vai sempre ganhar da concorrência. Então, o que isso quer dizer? Vocês estão trazendo para o time uma pessoa boa, né? A estratégia, de repente, não está bem definida, mas ela é uma pessoa boa, gente? Vai dar bom. Vocês vão conseguir alavancar, vocês vão conseguir trazer resultados para o time e vocês vão conseguir ser diferenciados das outras pessoas que estão no mercado.